Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor e eu estou aqui com uma invasão. Olá, pessoas aqui do News Games. Eu sou o Caio Catarino, do Anime Station. Eu já estava por aqui mesmo, então pensei, por que não? Por que não? E quem está por voz aqui conosco, diretamente de Curitiba? Eu, Monique Alves. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um News Game. Tá reconhecendo a música? Maravilhosamente. Eu estou até com medo aqui, cara. Nossa, Resident Evil assim logo cedo, cara. Para quem não sabe, nós estamos fazendo hoje um especial de 20 anos de Resident Evil 2. Que absurdo. Biohazard 2. Completou agora no dia 21 de janeiro, né, Monique? Isso é dia 21 de janeiro nos Estados Unidos e dia 29 de janeiro no Japão. Chegou nos Estados Unidos primeiro. Grande jogo com dois discos, muitas novidades lá para a primeira geração do Playstation. A gente vai fazer um especial sobre ele e eu vou deixar um pouco da trilha sonora rolando. Sobe o som, Schultz. Vamos lá, Caio. Você pegou a escala de Noites Quentes, né? Peguei aqui. Se separou. Vocês acham que a gente inventa as coisas aqui separadinhas certinhas, né, cara? É, aqui é tudo organizado. Aqui não é bagunça não, mano. Vamos ver o que temos. Temos aqui, ó. A atualização de Star Wars Battlefront 2 está chegando. É isso aí, o Ubisoft também revela detalhes do conteúdo do ano 3 de Tom Clancy's Rainbow 6 Siege. E a grande novidade da semana, a grande novidade do mês passado, que foi aí… A gente não pôde falar tanto nela porque a gente estava em Campus Party, estava fazendo muitas coisas atarefadas. Mas a Nintendo tem o melhor trimestre em oito anos com 14 milhões de unidades de Nintendo Switch vendidas. É Switch para dar e vender, hein, mano? É mais Switch que Nintendo Wii U agora oficialmente. Isso é só triste, né? É, já era. O que não é muito difícil, né? O que não foi muito difícil. Exatamente. É o mínimo que eles estavam esperando, né? Ah, mas é um feito porque, gente, um ano, né? É, muito rápido. Menos de um ano. Com certeza. Eu tenho certeza que se você pegar uma pessoa aleatória na rua, ela vai achar que depois do Wii o próximo console é o Switch. Ele vai até esquecer que o Wii U existe. Ah, tinha aquele negócio lá no meio, né, que tinha duas telas. É, sei lá o que era aquilo. Aquele tablet. Você chegou a ter, Monique? Não, eu tive o Wii só. O Wii U eu não tive, não. Eu conheço um, cara. Eu quase tive. Quase comprei um. Mas bateu a consciência, né? Sem subir realidade. É, não. Eu já tinha o Wii. Falei, não, eu não vou comprar outro. Já tá bom o Wii, já tá bom. Smash Bros. não vale tanto a pena assim, né? Eu tinha pro Wii, não precisava. Boa. Muito bom. Não, eu conheço um cara que tem o Wii U, ele fala que ele joga muito, é ótimo, ótimo console. E é mesmo, é um console legal, mas... É, ótimo console, né? Sei lá, né? Deu super certo pra eles. É, tá bom. O Switch tá aí, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. A pessoa não quer dar o braço a torcer, né? É o investimento, né? Você tem que fazer valer. Então a gente vai trazer aí as principais novidades neste News Games, retomando aqui. A gente já fez algumas edições agora no ano de 2018, mas agora que o bicho pega, porque os games também começam depois do carnaval. Olha só, né? Tipo, tavam só esperando, né? Tavam só esperando. Tem data de Red Dead Redemption, tem muita coisa legal pra vir aí. Kojima tava nos bloquinhos aqui também, né? Tava, não. Kojima deu uma passada na Sé quando ele tava na BGS. Foi, foi. Postou as fotos e o caramba no Instagram. Foto com as pomba lá, mano. Nos pomba lá. Eu falei, pronto, mano. Kojima já praticamente tá comendo churrasco. Tá em casa, né? Pronto, aí ó. Lembrando sempre que a gente tá na hashtag Geek ao vivo, tanto no Insta, quanto no Face, quanto no Twitter. Também estamos com reprises no saldocloud.com e não estamos ao vivo no YouTube agora, mas temos um vídeo sendo gravado que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro. Vai ficar estranho que vai tá eu aqui, mas a voz da Monique vai ficar bem confuso, né? Tipo, eu vou pensar que eu... Não, mas a Monique é uma entidade. A Monique é a alma do News Games. Boa. Né, Monique? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que eu não sei, Pedro, que a alma do News Games não sou eu, não. É que você tá sendo uma entidade... Vocês podem ser tipo o anjinho e o diabinho, cada um falando um negócio, cara. Mas é, a ideia é essa. Você sabe que eu sou o demônio dos dois programas, né, Caio? Senta aí, problema resolvido. Eu sou o cara da maldade. Eu sou o anjinho, socorro, gente. Eu tô sempre falando aquelas coisas do tipo, você jogou, Monique? Não, eu não gosto. Não gosto, inclusive detesto. Aquele especial que a gente fez de Star Fox, eu esqueci de consultar ela. Ela, mano, nunca joguei, nem gosto do jogo. E aí rolou um constrangimento ao vivo, mas foi legal. Bom, tudo bem, porque eu tô aqui hoje e eu também não gosto do Battlefront 2. Mas e agora? E agora, mas você vai falar essa notícia, Caio Catarino. Já a primeira notícia aí, vamos lá. Então vamos lá, sobe o som, Shoes. Nossa, tô gostando desse BG novo, meio jazz, né? Curti, cara. É só cara, Shoes. É, só temos esse porque eu não achei o outro. Boa! É, boa! Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. É, porque na verdade nós estamos gravando esse programa no primeiro dia, no segundo dia útil, depois da volta da campo. E aí a bagunça no estúdio, parece que passou uma nuvem de gafanhoto aqui, né? Shoes ainda está no EMB, né, cara? Eu tô. Não, ainda que assim, a Campus Party esse ano foi muito mais organizado pra gente. A gente tinha gente no estúdio aqui na nossa sede. Tínhamos um aquário próprio, tínhamos patrocinadores fazendo várias ações lá. Foi super bacana. Campus Party foi legal pra caramba. Legal, cara. Vamos lá, sobe um pouquinho a música, vamos falar pras notícias agora. Caio Catarino. Vamos lá? Qual que é a primeira? A primeira? Eu vou falar a notícia, você fala o título. Então vamos lá. A atualização de Star Wars Battlefront 2 está a caminho. Pois é, a guerra tá começando aí pra quem está curtindo Star Wars Battlefront 2. Eu tô jogando bastante. Gosto do jogo, apesar de você não gostar. Não, não, é um jogão. Eu só não gostei dele em princípio. Por que você não gosta dele em princípio? Por princípios morais e éticos. Por causa da eletrônica. Exato. É um jogão, mas… Você gostou, Monique, do jogo? Eu não joguei. Eu não gosto de jogo de navinha. Não falei que eu sou o demônio aqui? Mas Battlefront não é só de navinha, é de tiro também, cara. Monique, você não é o demônio. Você é uma das juradas no nosso júri qualificado do Choque de Cultura. A Monique é o Silvio Santos. Você viu o filme? Não, mas eu não vi. Ela nunca vai. Oi, eu não vi. Minha filha viu e disse que eu não ativou. Você jogou, eu não vi. Eu não joguei. A Monique acha que eu não vi, mas as minhas filhas viram e acharam sensacional. Muito bem. Ó, vem pra cá. Eu sou a Gloria Pires no Oscar, lembra? Não posso comentar. Não posso assistir, não. É muito interessante, muito tocante. Não posso comentar. Mas você não gosta de Star Wars ou você não gosta desse tipo de jogo? É, eu gosto de jogo de navinha. Ah, tá, tá. Não, eu gosto de Star Wars. O que eu não gosto é de jogo de navinha. Eu não sou muito chegada. O único que eu gosto, não é de navinha, e faz muitos anos que eu não jogo, óbvio, é o River Raid. Ah, tá. Pô, o River Raid é sensacional, cara. Achei que você jogasse Mass Effect. Não, não jogo Mass Effect. Mas manda notícia aí, Pedro. Então, é o seguinte, os últimos meses têm sido bastante agitados, apesar… Vídeo e escândalo das Lootboxes. Porra, agitado e pôr, cara. Foi um belo escândalo. Mas, enfim, o jogo traz a temporada dos últimos Jedi, além de um novo… Novas batalhas no planeta Krait, que é um cenário trazido aí diretamente do episódio 8. O Krait é o do 8, aquele planeta com as minas de sal, que sai o negócio vermelho e tal. As navinhas velhinhas, você passa com elas ali, elas levantam o sal. É uma coisa muito louca. E o jogo tá prometendo aí trazer como foco em 2018 o sistema de progressão renovado, que talvez seja um reflexo das próprias Lootboxes. Talvez. Quem sabe? Mano, eu acho que eu nunca vi um backlash de fãs tão forte quanto foi dessa vez, hein, cara. Mas por incrível, eu acho que Star Wars foi mais um efeito de mídia. Sabe qual que foi o maior backlash? É um que é menos dito. FIFA 18 trouxe um esquema de Lootbox um pouquinho parecido com Star Wars. É que Star Wars é Star Wars, né? É Star Wars é Star Wars. Mas, tipo, FIFA não saiu em lugar nenhum, só que os fãs desceram o cacete aí e teve que trocar tudo às pressas. O pessoal que curte o Bombapete aqui no Brasil ficou no casco, né? Ficou no casco, falou assim, eu vou pagar o caramba pra jogar com o Rivaldo, entendeu? Cara, mas é uma coisa bem ridícula esse negócio das Lootboxes. É uma sacanagem. Eu entendo, tal. Não, eu gosto de franqueza com o jogador, entendeu? Você tem que falar coisa de cara, assim. Cara, é o seguinte, o jogo vai até aqui e o resto você vai até aqui. Cara, eu sou super a favor desse tipo de… qualquer tipo de DLC que é cosmético. Eu não gosto de você bloquear uma coisa de eu não poder jogar, cara. E tem duas coisas nessa grande discussão. Eu nem ia entrar nisso, mas essa notícia acaba suscitando. Tipo, não dá, né? E depois até ia perguntar também qual que é a opinião da Monique desse escândalo. Mas a galera, o lance é o seguinte. Esses jogos têm preço cheio. Sim. Ou seja, no Brasil você vai gastar 150 reais no mínimo. Se você pegar o Season Pass, então vende seu carro. Vende seu carro e é isso aí, se vira. E além disso, dentro do jogo você ainda vai ter que pagar por itens que vêm aleatoriamente. Você pode pagar… Não, você paga e você ganha uma coisa, tá ótimo. O foda é que nesse loot box você pode pagar e ganhar uma coisa que você nunca vai usar. Exatamente. Esse é o pior. Porque eles falam assim, ó, você vai comprar aqui essa coisa que você gosta muito. E o grande escândalo, na verdade, é que um monte de gente menor de idade joga os jogos. E aí vai dar trita com os pais, amigão. Como que fala, já foi considerado como… como que fala? Tipo, cassino? É, contravenção, cassino. É, exato, né? Porque você basicamente tá colocando dinheiro… O representante do governo do Havaí, lá nos Estados Unidos, falou que o Star Wars… Sim, proibiu o jogo e falou que estavam transformando Star Wars em um cassino. Exato, mas é, cara. Em um cassino nas estrelas. Mas é, cara, porque a partir do momento que você dá dinheiro e você pode ganhar ou não… Ou não! Porque você pode ganhar um item que você quer. Ou não! Você não tá mais comprando. Fala, Manico. Eu concordo que nem é quando é no Hearthstone, por exemplo. O jogo é de graça e você pode comprar os packs de cartas. Ou você pode decantar as cartinhas lá, né? Fazer o pozinho e depois você faz carta nova. Exato, é uma opção a mais. Você não tá bloqueando… Eu sei que as pessoas até odeiam quando falam exemplos desse tipo. Mas coisas tipo Candy Crush, essas coisas, tipo esses jogos freemium. Você pode… você joga se você quiser. Você gasta dinheiro se você quiser. Exatamente. Você consegue jogar e não gastar um centavo. Eles te falam, ó, você pode gastar. Eles vão querer que você gaste, evidente. Mas você não precisa. Agora uma coisa tipo Battlefront 2, cara. Se você quiser jogar com o Darth Vader… Antes… quantas horas eram? Eles tinham falado que tinha que ficar tipo 60 horas. Era tipo coisa de uma semana, duas semanas. Era fechar dois jogos pra poder jogar com o Darth Vader, cara. Tipo, porra, não dá. Depois que você já terminou duas vezes, você não vai querer terminar de novo. Aí não tem como, né? Mas enfim, foi um escândalo, um estouro. Mas a Electronic Arts tá investindo nesse jogo. Eu acredito até que sei por quê. Porque o jogo, ele tá muito bonito. O jogo é lindo, a coisa que mais me irrita é isso. É um puta de um jogo. É um jogão, cara. Eu não gosto de jogo de tiro em terceira pessoa. Nunca fui bom neles. Sou ruim. Ele não é tanto em terceira pessoa. Não, é. O jogo de tiro no geral, eu joguei um pouquinho. O jogo de tiro no geral, eu sempre fui bem ruim. E ainda mais, tipo, o jogo online, eu fico bravo, geralmente. Mas o jogo é inserido, cara. Eu queria falar que a terceira pessoa é só os heróis mesmo. Ah, sim, é verdade. As unidades é a primeira pessoa. É, pode crer. E as navinhas também. Não, tem a opção pra você transformar em terceira, mas… Mas esse é o negócio. O jogo é lindo. A fidelidade com o universo Star Wars é absurda. Tipo, o solo… É, a DICE faz um trabalho muito legal de gráfico e desempenho mesmo. É que da DOC, ele tá no meio de toda essa… Essa controvérsia. Essa controvérsia, exato. Pois é, mas tá indo, vindo aí com atualizações e indo além, na verdade, do episódio 8, que é super legal. Vamos aí prosseguindo com as notícias. Sobe o som, chumos. Outra novidade aqui. Ubisoft revela os primeiros detalhes do conteúdo ano 3 de Raybon 6 Siege. Quer ler, cara? Vamos lá, então. Operação Quimera e Evento Outbreak. São adicionarão mais dois operadores e um modo cooperativo ao jogo de tiro em primeira pessoa. Pra quem não sabe, o ano 3 de Raybon 6 Siege, uma categoria esportiva que tá explodindo no Brasil. Sim, né, cara? As equipes estão indo muito bem. Black Dragons, a Nicole Sherry Guns tá bombando lá. Já falamos com ela, inclusive. Falamos com ela mais de uma vez aqui na Rádio Geek. Ele está prestes aí a começar esse ano 3. E os primeiros detalhes da Operação Quimera e do Evento Outbreak, conteúdos de abertura da temporada, começam a ser revelados. Agora, novos operadores especialistas em situação de risco biológico poderão ser usados pelos jogadores no modo multiplayer e enfrentarão uma grande ameaça no primeiro evento cooperativo do jogo. Dessa vez, a equipe Elite Raybon enfrenta uma ameaça completamente diferente. Uma infestação. Essa é uma história que a Monique gosta. A Monique gosta de infecção. Vão ter zumbis daqui a pouco, né? Vamos lá. Pouco vai Raybon 6 Siege zumbis. É, Raybon 6 versus Desidentivo. É, já teve no Call of Duty, né? É verdade, né? Você jogava Raybon 6, Pedro? Eu jogava, inclusive eu joguei o Siege, achei demais. Eu sou ruimzão, mas cheguei a jogar um pouco também. É sensacional, é que eu sou péssimo, mas é bem legal. É, que no meu nosso é CS mesmo. É, fazer o quê, né? Tipo, a gente se acusar desde cedo, né? Mas eles enfrentam uma infestação de origem desconhecida que você tá atacando a pequena cidade de verdade ou consequências no Novo México. Essa cidade é True for Dare, né? True for Dare, é, tipo isso. Por que não? É que eles traduzem tudo, né? E o perigo é tão grande que as autoridades colocaram toda a cidade sob quarentena, aprisionando os civis e os soldados. Pressionada, a equipe Raybon convoca alguns dos seus melhores especialistas do mundo em ameaças biológicas pra combater tudo isso. Cara, isso é bem Resident Evil mesmo, né? Eu pensei que você tava tirando um sarro, mas é bastante Resident Evil 6, praticamente. Tipo, pode sair melhor que Resident Evil 6, vai saber. Fale, Monique, defende aí o Resident Evil 6. Cara, Resident Evil 6… E quem defende? É um jogo complexo, ele é mal compreendido. Ele tem umas coisas também que a gente… Que são um pouco cachaça, entendeu? Eles esqueceram os pontos de passar a salada, colocar o conhaque. Acontece, né? Mas a gente compreende, entendeu? Por exemplo, a campanha do Chris, apesar de tudo, é a melhor que tem. Olha só. Olha só, faz a gente pensar, né? Tipo, alguma coisa tem que compensar, né? Não, tem alguma coisa errada. Porque um jogo em que eles querem focar o terror, a melhor campanha é que tem mais ação. É justamente por isso que depois eles foram fazer o set, né? As pessoas encheram tanto o saco que eles… Tá bom, vamos fazer aqui então. Beleza, vamos lá. Não, o problema… O grande problema de Resident Evil 6 é que ele quer ser tudo e ele não é nada. Exato. Entendeu? Ele quer ser um jogo de terror e ele não consegue. Ele quer ser um jogo de corrida e ele não consegue. Ele tem a parte de navinha e ele também não consegue. Verdade. Ele quer ter ação e não consegue. Ele quer ter luta e não consegue. Então, ele não consegue fazer nada direito. Ele tem um pouco de estudo. Portanto, Ubisoft Brasil, cuidado com o Rainbow Six Siege. Cara, mas isso eu falo sério. Se o Resident Evil 6 chamasse qualquer outra coisa… Seria um bom jogo. Não digo nenhum bom jogo, mas ele não teria tido… Não teria ficado tão bravo. Tipo, a galera teria curtido um pouco mais, se fosse chamado de qualquer outra coisa. O foda é chamar de Resident Evil. Enfim, Operação Quimera do Rainbow Six está chegando aí nos períodos de testes a partir do dia 19 de fevereiro. Disponível para todas as plataformas do jogo Xbox One, PlayStation 4 e PC. E em 6 de março, na versão completa. Já o evento Outbreak poderá ser testado a partir do dia 20 de fevereiro e disponível na versão final no dia 6 de março também, até 3 de abril. Já que é um evento multiplayer pra galera curtir. Já tem o teaser no YouTube, né? A galera já pode procurar, cara. Tem o teaser prontinho, a galera pode acompanhar. Vai no canal da Ubisoft Brasil, que é o… Eu cheguei a ver um pedaço desse teaser aí, cara. É legal, né? Que bonitão, cara. Que bonitão. Eles se esforçam bastante nesses teasers, né, cara? Eles estão caprichando. A Ubisoft tem um lance com comunidade que eu acho sensacional. Eu acho isso tão engraçado, porque tipo, às vezes eles dão umas cagadas tão absurdas, mas ao mesmo tempo eles conversam, sabe? Esse é o que é legal, exato. Eles estão parando. O negócio deles fazerem um jogo com mais calma já… Faz uma diferença. Ajuda muito. Os tempos de Assassin's Creed, que saía metade do jogo mal feito, metade do jogo feito, outra metade a fazer, né? É, exatamente. Acabaram. Graças a Deus. Enfim, última notícia que nós temos aqui. O Caio Catarina de pouco vai abandoná-lo, a Moderna era a gente. A gente vai ficar falando só sobre Resident Evil com a Monique, que é a nossa grande especialista aqui, neste programa maior do Brasil. É que eu não entendo quase nada de Resident Evil, porque eu tinha medinho. Desculpa, gente. É sério? Eu era uma criança impressionável. Eu tinha o 64, não tinha o PlayStation, jogava na casa dos outros. Você tinha medo de Resident Evil? É que eu posso fazer. Nossa, vou fazer muito bullying com você, Caio. Eu vi aquelas arengas gigantes. Eu imagino você jogando Fatal Frame, então, hein, Caio? Jesus amado, nem fala isso. Fatal Frame, eu vi o filme esses dias, quase me caguei, cara. Segue aí, segue aí. Fatal Frame é um que eu não brinco, não. Eu não brinco com Fatal Frame, não. Eu tenho medo de câmeras velhas até hoje por causa de Fatal Frame do PlayStation 2. A última notícia que nós temos aqui, Nintendo tem o melhor trimestre em oito anos. Ou seja, superou a crise. Finalmente, irmãos. O espírito de Wata tá dando vivas, seja lá onde eles estiveram. Tá abençoando, né? Exato. Abençoa, Senhor, essa máquina. Enfim, 14 milhões de unidades de Nintendo Switch vendidas. A novidade é que apareceu na agência Reuters. Diversos sites deram. Enfim, a fabricante japonesa de videogames Nintendo registrou o maior lucro operacional no terceiro trimestre, impulsionado pela demanda pelo seu novo console de jogos, o Switch. E desde o lançamento do dispositivo em março, as vendas excederam as estimativas iniciais no caminho de superar os números do antecessor Wii U. Na verdade, já superou. Cara, olha o poder do marketing, né? Porque, tipo, não é como se o Switch fosse super, hiper, mega console e o Wii U era um console horrível. Não é só isso. Não é uma questão tão simples. O Wii U era um console errado, né? Exato. Cara, ele foi… O problema é que não saiu nada pro Wii U, entendeu? Mas o Switch também não tinha quase nada. No começo já tava vendendo bastante, era só o Zelda. Cara, o Switch vai ter Dark Souls, cara. É, vai ter Dark Souls, né? Vai ter Skyrim. Vai ter gente quebrando com o… Caramba, qual é o nome do controle do Switch? O Joy-Con? O Joy-Con na parede do banheiro. Não, mas… Jogando Dark Souls. O negócio do Wii U, vocês devem lembrar, quando eles lançaram, lançaram, ó, vai ter o Wii U, ninguém nem entendeu que era um console novo. Não. O pessoal tava achando que era, tipo, mais um add-on pro Wii, que você ia colocar e falaram, não, gente, então… Console novo. Aí depois o pessoal achou que era só aquela tela no controle. Exato. E aí depois… O marketing foi péssimo. A hora era ruim e tudo foi ruim. Não, e uma coisa que eu ia falar, a Monique falou do Dark Souls. É, Monique, até me complementa se eu estiver errado. O Wii, ele era tão pouco atrativo que aí ninguém lançava jogos nele, aí não dava vontade de comprar, né? Exato. Exato. Além dele não estar vendendo, porque quem que vai lançar jogo pra um negócio que não tá vendendo também? É uma… Tipo, aquela coisa que veio primeiro, o ovo ou a galinha mesmo, né? O Wii U, ele era ruim de… Os caras tinham meio que receio de… As third parties de fazer jogo pra ele, porque eles não sabiam como usar as duas telas, porque era muito esquisito, porque não é que nem o DS. O DS, as duas telas estão na sua cara. O negócio sendo no controle, ou você tá olhando pra frente, ou você tá olhando pra baixo. Você não vai fazer que nem o DS e o DS, você tá olhando as duas ao mesmo tempo. Isso é esquisito de você criar um jogo que use isso de uma forma legal, sabe? E a Nintendo tem uma tradição, né? Que eles finalmente quebraram agora no Switch, que é dificultar o lançamento de third parties, dificultar o processo de lançamento dos desenvolvedores. Porque a Nintendo sempre apostou nisso. Ah, gente, enquanto a galera quiser jogar Mario, quiser jogar Zelda, vai comprar. Tem uma certa verdade nisso, tudo bem? Ok, ok. Mas o Wii U provou que não dá pra ser só isso, né, cara? Não dá, não dá mesmo. É, o último suspiro do Wii U foi o Breath of the Wild, né? Sim, a galera que comprou o Breath of the Wild, porque se eu até acho que uns dias antes pro Wii U, né, na real. O pessoal falou que tá lindo, ele foi feito praquilo, na verdade, tudo mais. Mas não carrega, né, mano? Não carrega. Ele é muito… o processamento dele é muito mais modesto. Sim, isso ele é. Monique é uma feliz proprietária de um Nintendo Switch, o Caio também. Não, o meu irmão tem, eu jogo no dele. Não, você joga. Eu jogo, eu jogo, eu jogo. Você não… que triste, Pedro. Eu não tenho. Que nome de Deus, compra um, cara. O Switch é lindo, mano. Eu ainda tô jogando naquele Pro Controller, é tão gostoso de segurar aquilo, cara. É muito bom. A Monique também tá se divertindo, né, Monique? Eu tava jogando Mario, quando saiu o Mario. Eu ainda não terminei o Zelda, porque eu fico passeando e querendo procurar as bundes pra fazer. É o GTA Hyrule, né, cara? Nossa, é muito gostoso jogar, né? É o jogo pra você entrar se você nem quiser jogar, sabe? Você fica só andando, vendo as coisas. Você fica passeando, é que nem o Mario mesmo, né? Você fica só procurando as luas ali. Fica só andando, vendo a cidade, possuindo as pessoas. As coisas, né? Exato, tudo, né? Inclusive, eu fui gravar com jogabilidade, né, essa semana passada. Ah, eu ia perguntar, como é que foi? Foi muito legal, a gente fez uma gravação lá e eu ainda participei do Saideira. E eles têm um Nemesis de bigode, gente. O Mario possuiu o Nemesis. Sensacional, cara. Olha, depois dele possuindo o T-Rex, eu não duvido de nada, cara. Aquele trailer já me vendeu completamente no jogo. Eu falei, não, tá, ok, jogo do ano, vamos, bora. Só pra vocês saberem, a Nintendo vendeu em números. Tem uma previsão aí de 15 milhões de unidades até 20 milhões nesse próximo ano. Tem uma expectativa aí. Só em três meses foram 7,2 milhões de consoles. E aí, a Nintendo passou a elevar as estimativas de crescimento desse produto no mercado. Super bacana saber disso, né? Tá dando certo. Eu tirei um sarro falando do espírito do Iwata e tal, mas, porra, cara, ele ia ficar felizão de poder ver isso, né? Porque as últimas coisas que ele fez foi tentar salvar o Iwata e ele deu um gás forte por causa dos Amiibos e tudo mais. Ele conseguiu alguma coisa, mas… Ele conseguiu, na verdade, focar muito naquele… no Super Smash, né? Sim. Nossa, foi um investimento muito grande. Vamos lá, tipo… Gente, a gente vai chegar agora no intervalo musical. Caio, você está se despedindo. Agora que eu sei que você vai falar de Resident Evil, eu vou fugir, porque senão eu vou ficar com medinho aqui. Vou deixar vocês, gente. Me senti pessoalmente ofendida agora. Eu acho que você, como o maior representante do site brasileiro de Resident Evil, eu tenho que ficar ofendida mesmo. É, porque eu falei que eu também não falei que eu não gosto. É um jogão. É medinho pra caramba, cara. Eu não joguei o 7 até hoje. Caio é um cagão. Se eu jogar aquele VR, eu acho que eu vou precisar de calças novas. Vocês vão ouvir aí a trilha de Resident Evil 2. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Olá, Geeks. Bem-vindos ao Minuto dos Compulsivos na Rádio Geek, nossas pílulas semanais de empreendedorismo. Está pronto pra dica de hoje? Então vamos lá. Você já deve ter percebido que as pessoas são diferentes. Algumas têm mais facilidades com relacionamento, outras têm mais facilidade com número e outras até têm mais facilidade com processos. Na verdade, os diferentes perfis são todos muito importantes pra sua empresa. Em cada momento, um deles vai ser demandado e será essencial pra que o negócio dê certo. Eu vou conversar com vocês aqui sobre perfis psicológicos de um questionário chamado 16 Personalidades, que você pode fazer de graça pela internet. Existem quatro grupos e cada grupo possui quatro tipos. Eu vou falar do grupo dos analistas, que são aquelas pessoas que fazem com que o seu negócio aconteça. Ou seja, são as pessoas que cuidam pra que o que foi planejado de fato seja executado. Os perfis são arquiteto, lógico, comandante e inovador. Cada um deles tem uma característica diferente, mas todos eles se preocupam com a execução, de modo que as coisas aconteçam e possam ser de fato entregues como foram planejadas. No próximo episódio eu falo sobre os outros três perfis. E esse foi o Minuto dos Compulsivos na Rádio Geek. Se você tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, pode enviar uma mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp da Rádio Geek, 973136617. O código diário é 11, hein? Eu sou o Alessandro Saad e a gente se encontra na semana que vem. Peça a sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek, 1197313. Acabamos aí o primeiro bloco desse News Games e agora vou aqui sozinho com a Monique Alves. Monique, tá por aí? Tô aqui. Vamos lá, eu separei 20 curiosidades de Resident Evil 2, jogo que completa 20 anos agora em 2018. Queria bater um papo com você, Monique. O que esse jogo te marcou tanto? Que curiosidades você acha bacana sobre ele? Cara, Resident Evil 2, ele só não é meu jogo preferido porque existe o remake. Do GameCube. Mas, é, sim, inclusive teve um remaster, né, em 2015 e tudo mais e ficou maravilhoso. Quem não jogou, eu recomendo que jogue. Mas o Resident Evil 2, o que eu mais gosto dele é que a dificuldade dele não é... Ele não é um jogo nem muito fácil e nem muito difícil, né? Ele é um jogo gostoso de você jogar, você tem prazer em jogar ele. Então, é o jogo que eu, com certeza, é o que eu mais joguei da série e eu jogo até hoje. É o que você mais jogou em lives, por exemplo, o pessoal mais dá pitaco, mais acompanha você. Ele é longo também, né? É, então, como ele é em duas partes, né, a história completa dele é em duas partes. Você pode jogar só o cenário A ou só o cenário B. Mas pra você fazer uma história completa, o ideal é que você faça cenário A e B pra você ver todo o desenrolar do lado dos dois personagens, né, dos lados dos dois personagens. E tem até uma curiosidade sobre isso, né. Pra quem não sabe, ele foi pioneiro, principalmente na plataforma PlayStation, trazendo os dois CDs. O lado A era do Leon e o lado B era da Claire, é isso, né? Isso, exatamente. E aí tinha, pelo menos de acordo com o Canon, Canon, pra quem não sabe, é a história oficial do Resident Evil, tinha uma ordem correta pra jogar os jogos e ver o final verdadeiro, certo? Isso, a versão canônica, né, o canônico, né, que é a versão oficial dos acontecimentos, é o Claire A e o Leon B. E é, começando pela Claire, né, na verdade. É o contrário do que vem. O contrário, apesar de ser o que se espera, você jogar primeiro com o Leon e depois com a Claire, você joga primeiro com a Claire porque a Sherry é infectada e a gente vê até o prosseguimento da história dela sendo infectada. A gente vê no Resident Evil 6 as consequências disso. E também a Aida não morre, né, ela só forja a morte dela. O Leon também é um cabação que nem pra ir lá ver se ela tá respirando, nem pra sentir a respiração, né. Nem pra colocar o dedo no nariz dela pra ver se ela ainda tá respirando. Não, tá morto, então sempre vou me lembrar de você. Adeus, valeu. Falou. E tem muitos detalhes, né. Por exemplo, eu pesquisei aqui, a Capcom chegou a… Na verdade, vazou pra imprensa algumas informações, mas existia até um Resident Evil 1.5, que era uma versão pré, o número 2. E nele você jogava, ao invés da Claire, você jogava com uma tal de Elsa Walker, né. Sim, sim. Explica um pouco da história desse jogo. Antes da Claire, a gente teria a Elsa Walker, que ela seria uma universitária, que é apaixonada por motos, que teria sido aceita na faculdade de Hakon, na universidade de Hakon. Então ela estaria indo pra lá por causa disso. Ela parece um pouco Akira, né. Isso, mas como a história não tava fazendo o Jusa ao primeiro jogo, o próprio jogo tava muito parecido com o primeiro, as mecânicas, e eles sentiam que eles poderiam melhorar, então eles recomeçaram a história com o roteirista, o Sujimura, até ele foi um dos grandes estimuladores disso, porque a história seria bem superficial. Então eles convidaram o Noburo Sujimura, que ele é meio que novelista lá, era, né, que ele já faleceu lá no Japão, e ele que escreveu a história de Resident Evil 2. Então eles tiveram que recomeçar o jogo quando já tava 70% pronto já. Inclusive os cenários eram outros, né, lembrava muito mais uma… Uma delegacia. Uma delegacia, parecia que o jogo inteiro ia rolar dentro da delegacia, aí eles criaram mais esses cenários externos, né. Isso, exatamente. Hoje, a delegacia que a gente tem, ela veio a partir do prédio de um antigo museu, né. E eu acho que um dos grandes defeitos da delegacia de hoje é que ela não tem banheiros. É uma delegacia que ninguém fica lá, aparentemente, né. Só ficaram os caras que morreram mesmo. Exatamente. E tem outras curiosidades também, até coisas que eu não esperava encontrar, por exemplo. Existe uma loja dentro do jogo chamada Arucas, que é o nome do personagem Sakura de Street Fighter, ao contrário. Isso, Arucas Taylor. Arucas Taylor. Tem também uma referência até o próprio Jojo Bizarre's Adventure, que é um anime muito famoso até hoje em dia. e nomes de personagens são uma referência diretamente a ele. Ele ainda fazia… É um desenho que fazia sucesso na época. Você sabia dessa, Monique? Sabia, sabia sim. É legal. Inclusive, o próprio Leon, né, a aparência do Leon é muito inspirada no Leonardo DiCaprio, na época do Titanic. É verdade, o Titanic tinha acabado de ganhar Oscars, estava lá bombando, as meninas estavam se derretendo pelo Jack. Muito mais pelo Jack do que pela Rose. Enfim, e aí tem a própria história. Uma das grandes virtudes, acho que, do Resident Evil 2 realmente é a história dele, né. Ele mostra o T-Virus que a gente encontrava no primeiro episódio da série. Ele evoluiu para um T-Virus. E tudo isso, na verdade, foi obra de um cientista louco chamado William Birkin, né. Isso. Explica um pouco mais a história dele. Tá, o William Birkin, ele desenvolveu o T-Virus. Ele era um dos pesquisadores prodígio da Umbrella. E ele descobriu o T-Virus e aí ele ganhou um laboratório só para isso, só para poder pesquisar o T-Virus. E o T-Virus, ao contrário do T-Virus, ele tem a possibilidade de fazer mutações a nível genético, enquanto o T-Virus era só a nível celular. Então, o hospedeiro começa a ter várias mutações seguidas. E imprevisíveis também. Tanto que o William Birkin, ele primeiro tem uma transformação, ele vira um monstro, depois ele ganha garras, depois das garras, ele ganha mais dois braços, depois dos dois braços, ele vira uma massa de carne com dentes, e depois ele vira praticamente um carro alegórico, que ele toma o trem inteiro, e ele só para de crescer porque o trem explode, e aí sim ele acaba, né, ele acaba morrendo. Mas o ideal é que o T-Virus, ele crie gerações, né, para o seu hospedeiro. Tanto que a palavra T-Virus vem de gene, né, gene virus, é por isso. Entendi. Na produção teve algumas desavenças, né, parece que o Shinji Mikami teve algumas diferenças em relação ao Kamiya, que acabou dividindo um pouco a equipe durante o desenvolvimento. Essa história é verdade, Monique? Então, é que na verdade o Kamiya, ele tem medo de jogos de terror. Ele quer fazer um jogo de ação desde sempre. Sim, ele não fez nenhum jogo de terror depois disso, né. Tanto que a gente tem aí, baioneta, né, a gente tem até vários jogos aí que não tem nada a ver com terror. O Kamiya sempre teve medo de jogos de terror, e era a primeira vez que ele estava dirigindo um jogo na vida dele. Então, ele tomou muito o puxão de orelha do Mikami, mas diz ele que eles saiam muito para beber também, né. Inclusive, o Kamiya fala que durante o desenvolvimento de Resident Evil 2, ele chegava bêbado no escritório quase todos os dias, de ressaca, porque ele tomava uísque a noite passada, a noite anterior, e aí ele chegava com uma ressaca do cão todas as vezes no escritório, e às vezes ele tinha que dormir na hora do intervalo do almoço, para poder descansar de tanto estresse que ele estava passando com o Resident Evil 2. Porque era uma pressão enorme, né, era um jogo muito ambicioso, tinha coisas que não existiam nos jogos anteriores, até o próprio, a gente acha bobo hoje em dia, mas o DualShock para o Resident Evil 2 foi um fenômeno, né. Com certeza, foi um dos primeiros jogos a usar o próprio, como é que, eu estou com a palavra em inglês do Nintendo 64, que é o Rumble Pack, né, que é o que ele ficava vibrando, né, a vibração do controle. Então, foi um dos primeiros jogos a usar a vibração do controle em momentos-chave, né, em momentos de susto, em momentos de que inimigos mordiam você, né. Exatamente. Teve também, apesar dele ser exclusivo inicialmente para a Playstation, teve ports depois para PC, Nintendo 64, Dreamcast, Gamecube. O Resident Evil 2 realmente ampliou o horizonte, né, foi para todo mundo. Com certeza, ele saiu para tudo depois, ele tem versão para PC. Uma das melhores versões dele é a de Dreamcast, que tem um modo chamado Nightmare, que é impossível você terminar bem, sabe, fácil. Ele não é fácil. Você já terminou? Os inimigos levam… Eu terminei uma vez só. Só uma vez. Para nunca mais. Junto com meu irmão ainda. Junto com meu irmão ainda, porque eu tinha muito medo de jogar nessa versão, porque os inimigos levavam, às vezes, 20 tiros para morrer, né. É, não era fácil não, era bem desafiador. E a munição era mais escassa, as ervas eram mais escassas. Você tomava uma mordida do zumbi, você já ia para o Caution. Então, ele era bem mais difícil do que a versão normal. Sim. É, realmente, é uma coisa… É para quem faz speedrun igual você, né, Monique? Depois que você já decora algumas partes do jogo, você vai para esses modos mais difíceis, realmente, para ser desafiado, né. E olha que, assim, eu não sou de fazer speedrun, né. Eu conheço muitos speedrunners, mas eu não sou de… Eu não tenho, digamos assim, a… Eu não tenho as coordenações motoras perfeitas… Necessárias. Para poder fazer speedrun. Eu jogo por prazer, por hobby, né. Mas eu vejo a galera aí que faz speedrun, que olha, arrebenta. Teve também uma história, você falou do Kamiya Beba, do Mikami puxando a orelha dele. A produção tinha 50 pessoas, né. Que era a Capcom Productions Studios 4, né. Sim, tinha muita gente na produção. Eles, inclusive, trabalharam com algumas empresas terceirizadas também para poder fazer as cutscenes, né. Porque eles queriam que o jogo fosse bem ambicioso mesmo. E tanto que ele fez tanto sucesso, que antes mesmo dele sair, ele estava ganhando prêmios de melhor jogo já feito do ano, jogo do ano, coisas assim, para a PlayStation. Sim. E isso se refletiu também nas vendas, né. As vendas dele foram um absurdo para a época. Estou aqui pegando o dado de vendas. Mas ele foi realmente um fenômeno aí. Logo no primeiro final de semana, ele vendeu 380 mil cópias e embolsou 19 milhões de dólares. Pagou o salário de todo mundo. Pagou. Resident Evil 2, ele vendeu muito bem. Ele não é um dos mais vendidos da história da Capcom, né. Da história de Resident Evil. Da história, sim. Mas ele vendeu muito bem. E eu gostaria muito, Capcom, se você estiver ouvindo isso... Para de trollar, a gente faz logo o remake, né. Ou então lança... E também, né, lança um bundle aí com Resident Evil 1, 2 e 3 clássicos para o PS4 e para o Xbox One. Porque não tem Mega Man Collection? Pô, por que não pode ter Resident Evil? Exatamente. Não, é... Tem que ter. Tem que ter opções aí para todo mundo. E também tem uma coisa... Mas aí, eu ia até te perguntar. Qual foi o Resident Evil que vendeu mais? Vocês têm esse dado? Foi o 5. O 5 vendeu 6 milhões de unidades. Nossa. Mas eu acho que foi trabalho de um bom marketing também, né. Uhum, sim. E na época, o multiplayer estava muito em alta também. Foi logo quando começou essa coisa de multiplayer, né. Uhum. Então, foi o primeiro Resident Evil em multiplayer, né. Uhum. Não, e teve um negócio também de... O multiplayer e o online, né. Foi realmente um investimento muito grande nisso. Você encontra dentro do Resident Evil 2 o filho do William... A filha do William Berker, que é a Sherry. E a gente tem a primeiro co-op dentro da saga, né. Isso. Com a Claire, a gente joga alguns minutinhos com a Sherry. Uhum. E com o Leon, a gente joga alguns minutinhos com a Ada. No primeiro jogo, a gente tinha isso também já. A gente joga com a Rebeca, um certo momento do jogo do Chris. Uhum. Pra ir buscar um antídoto pra ele. Exatamente. Que ele tá contaminado, né. Isso. Ele tá envenenado, né. Pelo veneno da cobra. Então, cabe a Rebeca ir buscar o veneno pro Chris. O veneno, o soro pro Chris. A Monique já quer matar o Chris Redfield, gente. Eu tenho uma denúncia aqui. Não, nunca, nunca. O Chris é o meu favorito. Ai, ai. E tem esses boatos aí, desse remake. Que tá todo mundo querendo. E não chega. E também tem dois modos dentro do Resident Evil 2. Que eu não queria esquecer deles. Que é o Hank e o Tofu Survivor, né. Sim. Eles são divertidos. Você não acha, Monique? Eu gosto muito, né. Eu acho… E o Hank, ele inclusive, ele é canônico, né. Uhum. Ele faz parte da história. Isso. Ele é um soldado da Umbrella, cuja missão dele é pegar o G-Virus e levar pra Umbrella de volta. Então, tem uma cena no Resident Evil 2, em que o esquadrão da Umbrella vai até o laboratório, atira no William Birkin e leva o G-Virus. E aí, o G-Virus ainda tá nas mãos do William Birkin como última amostra que ele conseguiu guardar. E ele injeta nele mesmo, antes dele morrer. Uhum. E aí, ele vira um monstro e mata esses agentes da Umbrella. Só que sobra um, que é o Hank. E aí, o Hank tá com uma amostra do G-Virus em mãos. E ele leva pra Umbrella no final. Uhum. Ele consegue uma outra amostra, no caso, né. Isso. Já o Tofu… O Tofu é uma brincadeira dos diretores, né. Uhum. Tanto que um carinha da produção lá, que fez a voz dele, falando uns negócios em japonês, né. Uhum. Ele fica falando… Eu não falo japonês, né. Eu também não falo. Mas ele é muito desafiador, porque você só tem uma faquinha com o Tofu, né. Uhum. Você tem que fazer… O Hank já é desafiador, mas o Tofu ainda é mai. O Tofu é ogro, na verdade. Você tem que se virar mesmo, e é isso aí, e é o que tem. Tem uma coisa que eu queria falar sobre o Resident Evil 2, que é uma coisa que certamente você adora, Monique, que é a conexão dele com o Resident Evil 3. Porque praticamente os jogos ocorrem simultaneamente, né. Isso, né. É assim. É um pouco confuso. Explica um pouquinho desse universo. Porque também, além do… A gente falou muito do William Birkin, falamos da delegacia, falamos sobre o cenário de Raccoon City mais urbano. Mas tem um vilão muito importante no Resident Evil 2, que já estava presente, acho que no 1, que é o Tyrant. Isso. E ele é uma chave pra entender o vilão do 3, né. Isso. É assim. A história do Resident Evil 2 e do 3 é assim. Resident Evil 3 é dividido em duas partes, né. Tem a primeira parte, aí a Jill é infectada pelo Nemesis, e aí a gente tem a segunda parte. A primeira parte se passa 24 horas antes do Resident Evil 2. Se passa no dia 28 de setembro. O Resident Evil 2 começa na noite do dia 29 e termina na manhã do dia 30. Aí, no dia 1º de outubro, a Jill acorda na noite do dia 1º de outubro. Certo. Tipo, madrugada do dia 1º de outubro. E do dia 30 pro dia 1º, né. E aí, ela tem o todo desenrolar e a cidade explode. Né. Já o Tyrant, a gente tem dois tipos de Tyrant em Resident Evil 1 e no 2. No 1, a gente tem o T-002. Certo. Que ele foi considerado, inclusive, uma falha. Tanto que o Wesker tinha ordens de explodir o laboratório com o Tyrant dentro. Mas ele tinha se vendido pra uma outra corporação. E aí, ele pretendia levar o Tyrant com ele. Só que aí, claro, chegaram os Stars e destruíram o monstro, em vez do monstro destruir os Stars. E aí, no Resident Evil 2, a gente tem um outro Tyrant, que é o T-103. E esse foi produzido em massa. Inclusive, eles usam aquele sobretudo, né. Verde. Eles estão... Isso, exatamente. Com o sobretudo verde. E eles andam... Na verdade, ele é preto, mas parece verde. Na verdade, eles andam por lá porque eles têm a missão de pegar os G-Virus. De recuperar os G-Virus pra Umbrella, já que o grupo da USS, que era o grupo do Rank, não teria conseguido. Então, eles teriam a tarefa de levar os G-Virus. Então, esse tipo de Tyrant, eles conseguem receber ordens. Eles têm algumas ordens, eles conseguem obedecer. E eles também são muito mais controlados por causa do sobretudo. Então, aquele sobretudo é um limitador de poder. Quando eles perdem aquele sobretudo, eles se transformam em criaturas como o T-002 do primeiro, né. Descontrolados. E aí, ele perde o controle. Isso, aí ele perde o controle e vira uma criatura muito mais feroz. E aí, qual é a conexão deles com o Nemesis? O Nemesis, ele também é um Tyrant. Só que ele tem um parasita chamado NE Alpha no cérebro dele. Então, por isso ele consegue assimilar melhor as ordens que são dadas a ele. Então, ele consegue manusear armas, tanto que ele tem uma… Um lançar mísseis. Uma Rocket Launcher, exatamente. E aí, ele consegue correr também, né. Ele tem muito mais velocidade. Além disso, o Tyrant também, ele sofre mutações, né. Conforme ele vai sofrendo danos, ele vai ganhando mutações. Ele vai tendo mutações novas também. Tanto que ele também usa um limitador de poder, que é aquela roupa de couro que ele usa no Resident Evil 3. A partir do momento em que ele vai perdendo aquela roupa, ele vai sofrendo mutações. E aí, ele chega… É porque, afinal de contas, é aquela coisa que a gente tinha falado sobre a saga Resident Evil em si, né. Ela não é sobre zumbis, é sobre mutações biológicas, né. Exatamente, é sobre armas biológicas, né. Sobre atentados biológicos, sobre atividades ilegais com bioarmas, né. Que são acidentes biológicos que acontecem dentro da história. São os ataques bioterroristas, né. A gente tem hoje a BSAA combatendo esses ataques bioterroristas. A gente tem a Terra Save, que dá suporte às vítimas do bioterrorismo. Inclusive, a Clared Field faz parte da Terra Save. Sim, sim. E agora a gente vai se encaminhando aqui pro final do programa. Muito obrigado pela aula que você deu hoje, Monique. Olha, falar de Resident Evil pra mim é um prazer. Se a gente pudesse, teria um momento Resident Evil em todos os news games. Vamos estudar isso. Qualquer coisa a gente estabelece no programa. Queria agradecer aos trabalhos sonoplastísticos de Thiago de Superman. Show! E entrou no tempo! Continue acompanhando a gente pela hashtag Geek ao vivo. Acompanhe o Resident Evil Database da Monique. E até semana que vem. Falou!